Música Em dois em um pedaço Em dois em um tiquinho Em quase três E fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o mestre spander Diretamente do canal Hora Vaga Por que você está com Hora Vaga? Está no canal Certo Estou aqui galerinha com o trio Steve Começando por Andrei Utirra Que é o antigo Goten Que já foi Andrei Gamer Que já foi uma rumo de coisa Diz aí ô Andrei E aí? Para de bater em mim aí galera Por favor Bom, estou também com o Mano Miguel E aí galera, beleza? Isso aí, está comigo também Pera aí, vem pra cá Pra eu ver teu nome direito agora Aí ô, Wids11355 Disse oi E aí galera, beleza? 11 na área É isso aí, 11 na área Bom galera, talvez vocês estejam se perguntando Mestre Spider O que realmente significa isso? Bom galera, é o seguinte Seja bem-vindo a mais uma série do canal aqui Que eu quero que decole Só depende de vocês Beleza? Vou começando aqui ô O mapa inteiro foi construído por mim E com os ajudantes Mano Miguel E também o Wows também me ajudou em algumas coisas E outras coisas ele atrapalhou Se minha perdiou bastante Bom, seja bem-vindo ao canal Hora Vaga Isso aqui ô Sai de mim que eu estou lendo as placas aqui pra galera meu Cadê? Canal Hora Vaga Bem-vindo ao Paintball Guerra É isso aí galera Bem-vindo ao Paintball Guerra Minecraft Paintball Guerra Onde a principal regra É se divertir E os créditos são dados ao Mestre Spider Que sou eu e ao Mano Miguel Que é o meu parceiro de canal Beleza? Vocês estão vendo aí que existem quatro cores aqui Em um quadro galera Aperte o botão referente a sua cor Mas antes nós temos que saber qual vai ser a nossa cor Primeiro eu vou explicar pra vocês como vai funcionar essa série Bem galera A série é o seguinte Como o próprio nome já diz É um Paintball E só vence o Paintball quem ficar vivo por último Então nós quatro vai entrar dentro de um mapa Muito da hora E vocês vão ver como é bem decente já já E a gente vai batalhar lá com as arminhas do Paintball E ir matando todo mundo O último que sobreviver vai ganhar E nós vamos dar início a série hoje Lembrando pessoal Pessoal Lembrando Quem morrer vai ficar no modo criativo E bebe porção de invisibilidade Pra não atrapalhar os outros Beleza? Isso Muito bem Assim como o Mano Miguel disse O pessoal que morrer vai ter que ficar voando Ou seja Invisível Sobre todo o mapa Seguindo aqueles que estão batalhando Beleza? Eu vou dar um corte agora na câmera Porque eu vou mostrar pra vocês como ficou o mapa Beleza? Então eu volto já Então eu vou mostrar pra vocês como ficou o mapa Bom galera vocês viram aí como é que ficou o mapa ficou mó da hora Demoramos praticamente um dia inteiro pra construir esse mapa Assim Ah mas pai mas ficou simples Tá cara desculpa aí eu não ter feito nada de trambolo Que eu queria ter feito assim Os bonecos movimentando Eu queria ter feito um monte de coisa Mas eu não consigo fazer Então vamos lá Galera é o seguinte Primeiro lugar Aqui está Nós vamos apertar esse botão E vai sair Só um segundo Só um segundo Vai sair uma cor aqui de dentro E a cor vai ficar com uma cor Pila Só que depois que a gente souber as cores Nós vamos apertar esses botões aqui Tá? Este mapa também vai ficar na descrição Se vocês quiserem brincar com o mapa aí Na casa de vocês Até gravar no canal de vocês Só não esquece de dar os créditos Ao canal Hora Vaga Ao mestre Spider-Man Miguel Certo? E vamos começar galerinha? Já sou o primeiro Bora Já apertaram o Não o mestre é o primeiro E apertou o segundo Eu sou o primeiro Sai do meio gente Ah mano Eu sou o terceiro Eu sou o mestre Eu sou o segundo Eu sou o azul hein Eu queria um vídeo Ah não Amarelo Vai 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 eu uso Ah Ah não Eu sou mano Miguel Verde Eu fiquei na cor do mestre Pode falar E eu sou o mano Miguel Põe dentro do ejetor Não Põe lá o mano Miguel Põe lá Galera Eu tô muito feliz com isso aqui Vai ser mó da hora Põe lá Entrei Já pus Só pede pro Andrei Colocar Sai de perto Ah eu vim pro verde Cara Espera Deixa eu apertar Quando todo mundo chegar no Na cor Aí Começa o vídeo Ah eu vou entrar no vermelho Todo mundo sai O mano Miguel é mentido Vai mano Miguel Sai todo mundo de perto Pra ir pra ir um por um Vai ô mano Miguel Vai primeiro você que é o verde Agora sou eu que é o azul Sai Andrei Vai sair Vai sair Cheguei no azul Cheguei no Malê Tá todo mundo na sua cor já? Mano eu caí aqui mano Você é burro Você caiu onde velho Nem pra ter andado ainda Você é burro Pronto Eu bugando velho Não faz besteira não hein Não pela Pronto Tá bugado em quem hein Cotain O chão Ah não O chão Pronto Vou começar hein Galerinha é o seguinte Estamos aqui já dentro do mapa O mapa é moda a hora Moda a ser Vocês vão ver como é legal também O mod de paintball E tem um segredo Você que quer participar Da série paintball Vai estar aí na descrição do vídeo O mod pra você baixar Vai estar aí a linha Hamash A via Hamash Não O serve do Hamash E vai estar também galerinha A versão tudo direitinho explicado aí Na descrição do vídeo Beleza? Agora vamos começar esse negócio Em 5 4 Tá todo mundo em cima né 5 4 3 2 1 Valendo galera Vamos lá Aqui é legal Só Aí já peguei as coisas Aqui é legal Aí eu já estou com as coisas Agora já estou com as armas Já matei um hein Eita Eu nem saí da casa ainda O meu já saí? Cadê meus itens? Eu não sei onde fica as armas Eu já saí da casa ainda Ah já Pronto Consegui Vou matar um A fera saiu mano Vou matar vocês Já saí da fé Já saí da fé Da fé Já saí da casa Que bosta Vamos lá Mano eu vi o mano Miguel Já estou aqui de sniper Sai daqui Eu sei que tem um Vem cá mano Miguel Sai 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 Na moral velho Que que é vermelho hein? Eu sou verde hein? Ah Andrei Eu já estou vendo gente E aí Andrei Beleza? Eu vi o vermelho hein? Eu caí Eu caí lá de cima Bosta Que bosta Que bom que não sou eu Andrei Nossa Mano acho que eu estou vendo um verde ali hein? Eu acho que sou eu hein? Eu acho que Mano atira gente Pelo amor de Deus Ai Nossa Tira pra todo lado Morre mano Miguel Mano pessoal Sério Já vai deixando seu like no vídeo Que isso demorou muito pra gente E aí? Mano deu trabalho É o best Caraca Ah mano Foi isso comigo né Ah ele está no túnel Andrei Ele está no túnel Ei mano Miguel Você é lento É todo mundo É todo mundo aqui Seu bocó Nossa mano Pensei ignorância Seu bocó Eu morri Ele começou a partida Com ignorância É não Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá Lembrando que Tem certa quantidade De bala E nada velho Ou seja Mano eu posso ficar Acercando mais Sempre está recarregando Caraca Eu quero sair daqui Como que eu recarrega? Ai que susto Vai 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 Não eu não posso me consertar Tem verde Tem um vermelho ali Mata alguém aí Meu Deus do céu É só eu que eu gosto Estou muito louco Eu atiro velho Sai Andrei Cadê o Gotei O Gotei Eu vou O Gotei Ele está embalado Galerinha Vem comigo Pelo amor de meu O Gotei O Gotei O Naruto Zuma que é lindo Mata o Naruto Ah só o mestre Que está fora Vem cá Narutinho Nossa gente O Naruto está desviando de tudo Para de desviar Narutinho Vem cá filha Vem cá Caraca Eu estou acertando todos vocês Mano Vem cá Eu estou querendo Você está só eu Para Mano Vem cá Vem cá Bota o Andrei Bota o Andrei Ele está com pouca vida Minha vida está cheia Ah Ah mano Pô Mano Você está desprezando Vou cair Ah droga Vai falar velho Como que eu atira Peraí Minhas balas não saem Peraí Eu não me mavo Caraca Você morreu É muito contra eu velho Eu vou morrer Meu Deus do céu Vem cá 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 Sai 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 Não Que lixo Ah gente Vou ter que ir para o criativo agora O Andrei está correndo Para de correr Eu vou fazer o que Eu vou botar a poção Poção noturna Com direito Tu atira Peraí 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 Caraca Eu fui o primeiro a morrer Gente Não vale Quem foi Todo mundo Não eu Oi Andrei Não quer Não quer ir Ô mano Eu estou querendo Ajudar uma espada E o cara vai lá Ô Você é fanfarrão Aí meu Miguel Ah vai para lá Isso aqui é guerra É guerra Toma 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 Valeu Olha o Andrei Acabou minhas balas Acabou minhas balas Corre Volta lá na tua casinha E recarrega lá Então Tô ligado Cadê a galera Meu Deus do céu Vocês estão indo Não estão conseguindo ver Onde Ah estou vendo Caraca Ô mocego Sai daqui Tem o verde É o verde E no caso, o Mano Miguel vermelho é quem? Eu sou eu É o Andrei, o Andrei correu O Andrei ficou ali Vamos tentar seguir agora o Mano Miguel Vamos ver o que vai dar Mano Miguel, ele tem bala? Tem Mas no caso, achei a minha base Tô, tô Ah, é por causa da roupa, mano Tira a roupa Mas brother, vai lhe dar TP? Ah, não Não fala da TP Agora você pode... Não Só quem morreu que vale da TP Ah, achei Olha aí, Mano Miguel Olha essa cara Mano A corre Caraca, velho A corre, velho O Andrei tá ali Corre Vai Quem vai morrer, velho? Tá fugindo Tá chorando, tá chorando Entendi, entendi Caraca, quem que tá morrendo? Dá pra ver os corações? Aqui não dá pra ver os corações Eita 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 Não Atira, Goten Atira, Goten Atira, Goten Mano Mano, esse tá chegando aqui, mano Tá aqui, tá aqui Achei o Andrei, gente Nossa, isso é muito bom, cara Oi Andrei Tô te vendo Eita, eita Eita, eita Nossa, posso raspando Andrei, você tem que tá voando E não tem que tirar a roupa E ficar invisível, hein Tô muito bom do sniper, F Caraca Uma amiga vai cair, gente Achei Achei o sniper Vem cá, seu sniper Caraca, velho, isso é muito legal, gente É que é isso, cara Já acabou o jogo, já Ai, ai, ai Não, cara, não acabou não Tem eles dois ainda Agora vão se enfrentar até a morte, velho Mano, o Andrei bateu no Mano Miguel Vai Acho que foi por isso que eu caí, né, mano Não, o Andrei tá aqui em cima comigo, velho Não, ele bateu no Mano Miguel Não, eu tô aqui em cima Como assim, velho? O tiroteio tá grande O Mano Miguel agora tá fugindo, gente Coração Mano Miguel, comigo aqui tudo forte O Mano Miguel tá morrendo, gente Pelo amor de Deus Obrigado, Spider, obrigado Não foi morrer, Mano Miguel Ah, cara Então o Andrei tá levando um monte de tiro Agora vamo ver como é que vai sair essa guerra, meu Deus do céu Vem descendo pela lateral Mano Miguel vai ser mais do Andrei agora Eita, 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 eita Quem é que tá tirando bala aí do céu, hein? Eu acho que é o Andrei Vai, velho Caraca, caraca Não, agora já era Combo, 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 combo Meu Deus do céu Tá explodindo, Mano Miguel Vai, vai Tem faquinha aqui não, velho Vai ter uma faquinha, na moral Eixe, nosso senhor Eixe, tá explodindo tudo Meu Deus Oh, vai ter mais uma partida? É, era pra... A lógica era pra ser 3 rodadas, não? Oh, mano Mas pode, ó Tem esse negocinho verde aqui que o cara pega a bala Tem lá no baú, mano Ai, quem, quem foi colocou esse negócio aí? Corre, velho Já tem, mano Não faz o que faz ele Não Tem assim, mano Corre Tá na... Andrei tá... Mano Miguel, você tá louco, mano Caraca, quem que vai morrer? Entrou no túnel Andrei entrou no túnel Mano Miguel tá indo atrás, meu Deus do céu Caraca, ele é um defético? Caraca, caraca, caraca Vai, vai logo Matem vocês Eu não quis, irmão Já passou os minutos Agora a coisa vai ficar... Mais difícil, hein? Vai ficar mais difícil agora as coisas, gente A dificuldade foi mudada pra difícil Ah, mano, tem um Creeper aqui Creeper, mata o Mano Miguel Eu não Vai aparecer bichos, aranhas, creepers, zumbis Ai, corre Ai, corre, velho Ai, corre, velho Ai, corre, velho A aranha tá pegando agora o Andrei Ele não levou sorte, meu Deus do céu Sobe aqui, fi Tem uma escadinha aí do lado E o Mano Miguel vai tirando lá De cima pra baixo Nossa, tirei o Batman ali, ó O Batman Mano, eu tô perdendo... Ah, mano, do meio-vindo a regenera mais Errou Tá começando a dar fome, hein Tá começando a dar fome Ah, não consigo mais correr Não consigo mais correr Não consigo mais correr Não consegue mais correr O Andrei tá dizendo que não consegue mais correr Meu Deus do céu O negócio agora ficou complicado, gente Mano, socorro Zumbi, ó Apocalipse, socorro Mano, apocalipse no meio da guerra Mano, apocalipse no meio da guerra Mas eu sou bom, ó Mano, Miguel Você é bom aí parado? Cadê o Mano? Ó, gente, eu quero ver tiroteio, velho Eu quero ver quem vai vencer esse negócio Mata o Zumbi Ainda não é uma fome Ah, quer saber? Foi atrás do Andrei Pessoal, vocês tem agora 60 segundos pra se matarem Ou pra ver quem vai sobreviver Ah! Não deu nem 3 segundos O Andrei morreu, gente Mordou Bom, galera, foi isso aí que vocês viram Infelizmente Hoje quem ganhou foi o Mano Miguel Infelizmente Eu não consegui Eu fui o primeiro a morrer, velho Pra quem? Pra mim Eu fui o primeiro a morrer Eu fui o primeiro a morrer Eu matei todo mundo, velho O Miguel tá viciado Ele se foi de pé O Andrei Ele morreu pra um zumbi O Goose Ah, foi mesmo O Goose 355 Morreu pra um zumbi Mas é isso aí É o seguinte, galera Se vocês gostaram Já deixa o like de vocês É, e nos ajuda aí A divulgar o nosso canal É, se despede aí, Mano Miguel Isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de deixar o like É isso, valeu Fui Vai, mano Parem disso, velho Se despede aí Andrei e o Tira Que legal, gente Que legal, gente Para, velho Se despede aí também It's 11 Então é isso Se você gostou Já deixa o like pra ajudar E... Favorito Valeu Valeu, galerinha Até a próxima Não percam o próximo episódio De Guerra Paintball Até a próxima, galera E fim